Abra a porta Quero uma bebida Depois, meu amor Quero seus doces beijos Dessa noite, querida Iremos matar Nossos loucos desejos Dessa noite em diante, meu bem Quero ser seu amante e amigo Quero ser seu amor e seu dono Quero que amanheças comigo Se você me amar de verdade A você também serem sincero Pois de todas mulheres do mundo É você a mulher Que eu quero